Se a gente for fazer um paralelo em relação a dominar agentes químicos, como construir uma casa, com a casa ficar em pé, ela precisa de alguns pilares de sustentação. Então, não adianta as pessoas quererem facilitar a vida delas, não ter dificuldade em avaliar e reconhecer riscos químicos no ambiente de trabalho, se elas não estiverem por dentro do que é primordial para executar suas tarefas. Às vezes, a gente se depara no mercado de trabalho e muitos profissionais que têm muita boa vontade, mas, infelizmente, eles não foram preparados para atuar com agentes químicos da forma correta. E, com isso, eles têm uma dificuldade imensa. E, na hora dessa questão de dominar, eles não dominam e ficam naquele ciclo vicioso de muita dificuldade, apanhando, não conseguem prosperar e se destacar e ser uma referência nessa área. Olá! Sejam bem-vindos ao Pausa para Respirar, um podcast semanal sobre higiênico passionado da Analytics Brasil. Eu sou o Rodrigo. Eu sou o Douglas. E eu sou o Leandro. Então, pessoal, hoje a gente vai falar de um termo bem bacana, que é como dominar os agentes químicos. Tem vários truques, tem vários segredos, e, é claro, tem aonde começar a dominar, porque você não vai começar a dominar do nada. Você vai achar que vai pegar no ar ali e já está sabendo tudo. Tem etapas, tem degraus que vão sendo escalados, e também tem os pilares, que a gente tem que construir a nossa base para a gente ocupacional. Então, acho que hoje a gente não pode falar desses pilares, o que precisa para dominar os agentes químicos. Isso faz todo sentido, né, Rodrigo? Porque se a gente for fazer um paralelo em relação a dominar agentes químicos, como construir uma casa, para a casa ficar em pé, ela precisa de alguns pilares de sustentação. Então, assim, não adianta as pessoas quererem facilitar a vida delas, não ter dificuldade em avaliar e reconhecer riscos químicos no ambiente de trabalho, se elas não estiverem por dentro do que é primordial para executar suas tarefas. Às vezes, a gente se depara no mercado de trabalho e muitos profissionais que têm muita boa vontade, mas, infelizmente, eles não foram preparados para atuar com agentes químicos da forma correta. E, com isso, eles têm uma dificuldade imensa. E, na hora dessa questão de dominar, eles não dominam e ficam naquele ciclo vicioso de muita dificuldade, apanhando, não conseguem prosperar e se destacar e ser uma referência nessa área. Exatamente. E, bom, nesse processo de dominar, a pessoa pode sempre contar com o apoio, né? É muito importante ressaltar disso. Na higiene ocupacional, hoje, quando a gente fala de agentes químicos, a gente tem pessoas de referência, nós temos também várias ferramentas que podem auxiliar os profissionais nesse caminho, né, Leandro? É um processo, é um caminho, não é uma coisa trivial. Então, a gente tem ferramentas aí que a gente deveria destacar, como o inventário de riscos químicos, nós temos alguns órgãos, né, como a própria ACGH, traz muitas referências para o higienista ocupacional. A gente tem os próprios pilares que regem não só os agentes químicos, mas a higiene ocupacional. Então, hoje, a ideia é que a gente consiga fazer um resumão aqui para o pessoal de todo esse conteúdo e consiga bater um papo bem bacana. Isso é muito bacana mesmo, Douglas, porque... Isso é bem legal mesmo, Douglas, porque quando a gente vê que o mercado, né, o que a gente está buscando e como as pessoas podem dominar, não é da noite para o dia, assim, vai cair uma inspiração, uma luz divina e falar assim, olha, agora eu sei tudo, né? Não, vai requerer estudo, vai requerer conhecer metodologias, vai requerer conhecer ferramentas e a grande questão é, isso foi ensinado? Você aprendeu isso durante a sua formação? Quando você saiu para o mercado de trabalho, você estava preparado para fazer isso? A grande maioria vai responder que não. E aí vai ficar perdido, né? Então, o que a gente tem que falar aqui são esses pilares, você mencionou algumas ferramentas, alguns conhecimentos aí, são fundamentais que vão ajudar o higienista nessa tomada de decisão e na hora de dominar os agentes químicos, sem sombra de dúvida. E aí, qual o pilar que vocês acham que é o primeiro para iniciar, né? Porque também tem que começar em algum lugar, não dá para você ir pegando o pilar aí e achar que pronto. Não é só utilizar a bomba, não, né? Não é só fazer a coleta, que muita gente acha que é isso, é bom a gente pontuar essas situações. Cara, esse é o erro mais comum, né? O erro mais comum que todo profissional tem ao começar a lidar com agentes químicos para a higiene ocupacional é achar que a higiene ocupacional se restringe a fazer medições, né? Medir, ir a campo, utilizar bombas, equipamentos. E esse é um erro tão grande que é uma preocupação grande dos profissionais que muitos chegam para mim e falam assim, olha, eu quero aprender a usar a bombinha, eu quero aprender a usar aquele equipamento ali, qual o equipamento que eu compro e tal. e você vê que isso é um erro grande porque esses equipamentos são equipamentos caros, são equipamentos que a grande maioria deles, dos agentes químicos, né? São importados. Nós não temos equipamentos de referência no Brasil da grande parte deles, então tudo muito caro. E medir sai muito caro. Medir sai muito caro para quem executa e para quem também está pagando o serviço. E esse é o erro que o higienista ocupacional tem que achar que trabalhar com agentes químicos, trabalhar com higiene ocupacional é fazer medição. E aí que está a grande oportunidade. Por quê? Um pilar muito importante da higiene ocupacional é a gestão de riscos. Parece balela, mas assim, na definição de higiene ocupacional, isso já está muito claro. Higiene ocupacional é gerir riscos físicos, químicos e biológicos por meios de ações de antecipação, reconhecimento, avaliação e controle. Então, antes de avaliar qualquer risco, a gente tem que antecipar e reconhecer. E isso já é um campo de atuação para o higienista ocupacional que ele consegue agregar valor muito grande para as empresas sem sequer gastar dinheiro com medição. Por exemplo, um comitê de mudanças, gestão de mudanças, aonde que ele vai praticar a antecipação de riscos. Bom, vou fazer um comitê de gestão de mudanças. Isso daqui é uma chave escondida, é um segredo escondido para muitos higienistas ocupacionais que ele sequer sabe que ele pode atuar isso. Um comitê de gestão de mudanças permite fazer a higiene ocupacional antecipar riscos. E o que é antecipar riscos? É antes daquele risco ir para o ambiente de trabalho, você já toma medidas para mitigá-lo ou minimizá-lo. E o higienista ocupacional pode fazer isso. E ele sequer precisa gastar dinheiro com medição ou com equipamentos. E muitos não fazem isso. Se muitos pensarem que dá para fazer higiene ocupacional com, por exemplo, antecipações e oferecer um serviço de consultoria para empresas economizarem dinheiro, e aí que está a chave. Você vai fazer um comitê de gestão de mudanças, envolver as áreas de projetos, a área de suprimentos da empresa, da empresa, por exemplo, para ajudar ela a economizar dinheiro no final. E aí que está a chave. Muitos não sabem que fazem isso. Me conta aqui. Me conta aqui quantos de vocês que estão aqui vendo esse vídeo, ouvindo esse podcast, sabem que sabiam fazer um comitê de gestão de mudanças. Isso é uma chave de sucesso. E muitas empresas sequer sabem que existem esses serviços. Então, cabe a gente ofertar e mostrar quais são os benefícios de fazer isso, principalmente no bolso do empresário. Então, higiene ocupacional não é medir, é fazer gestão. E comitê de gestão de mudança para fazer antecipação de risco é uma chave de sucesso para o higienista ocupacional. E aí que eles têm que aprender a fazer isso. Eu não sei se vocês concordam comigo aqui, pessoal. Olha, André, eu só não concordo muito bem porque é contra a nossa venda isso daí. A gente quer fazer análise. Você fica falando tendência que o pessoal não precisa fazer análise e aí você complica. Imagina o Douglas pegando um cliente novo. Então, o Leandro falou que não precisa fazer análise não. Estou ligando para vocês só para ver como é que é. Pô, essa é a nossa missão. Por isso que as empresas aqui elas amarram de ponta a ponta. A gente vai fazer as análises, fazer as análises para o pessoal, mas a gente ensina o profissional a atuar. Por isso que a gente tem os nossos treinamentos. A gente tem o método da Gal Fácil, a gente tem os químicos para ajudar cada um dar os seus próximos passos. Mas isso é muito importante, Rodrigo, você mencionar porque não é medição a todo custo mesmo, não. Então, as pessoas... E aqui você botou um paralelo na sua brincadeira, na zoação, mas às vezes as pessoas podem distorcer o que eu estou falando aqui nessa linha que você falou. Ah, o Leandro falou que a partir de agora não precisa medir mais nada. Não é bem assim, não. Cuidado, o que eu estou falando? Você tem que fazer uma análise criteriosa. É o quê? Você tem o trabalho antes de medir. eu dei uma opção para quem está aqui enxergar uma área de trabalho diferente, que não requer grandes investimentos em equipamentos e sim requer investimentos intelectuais. Douglas, eu não sei se que a gente está só no Spotify. O Douglas está tentando falar aqui, então você vai ver no YouTube, o Douglas abrindo a boca e esqueceu de desmutar. Mas agora... Agora você pode falar, Douglas. Então, eu queria só comentar essa colocação que o Rodrigo trouxe para a gente que por incrível que pareça, embora sendo um laboratório, com certeza, nós queremos as suas avaliações químicas, nós queremos fazer todos os ensaios quantitativos. Mas eu faço muito mais do meu tempo, não só eu, mas toda a equipe, recomendando o pessoal, olha, não façam determinada análise do que façam mais análise. Justamente porque a gente tenta trazer aí todo esse propósito que o Leandro comentou também. O fato é isso daí, gente. O jeito do analytics trabalhar é diferente, então a gente não é, a gente, na verdade, a nossa missão é ser o porto seguro na tomada de decisão em relação às avaliações do laboratório, então nós estamos aqui para dar esse suporte para cada um dos profissionais que estão confiando no trabalho na gente, ter esse suporte ativo, esse cuidado com cada um deles, então, é muito importante. juntar isso, qual você falou do gerenciamento, que toda empresa faz gerenciamento, você tem que fazer todo o acompanhamento desde o início até o final, então a gente aplica isso também, a gente acredita nisso, tanto que, o Doze está falando que a gente não sugere fazer uma avaliação porque a gente vai continuar com vocês até a entrega do resultado final do seu também, porque não adianta nada, a gente fala, faz tal avaliação e depois chega quando você vai discutir o resultado, verificar a necessidade dele e ver o resultado que não precisava. não condiz com o que a gente também aplica e que cai junto nesse pilar, é um pilar de higiene ocupacional e a gente tem que aplicar ele também, que é o nosso foco aqui. Com certeza, com certeza. Então, eu acho assim que esse primeiro pilar que a gente está discutindo é o principal, é entender o que é higiene ocupacional e eu questiono cada um das pessoas que estão aqui, vocês foram capacitados, alguém falou que higiene ocupacional é isso para vocês ou quando te ensinaram, ensinaram a fazer medição. E aí criou-se a cultura da medição, então é uma realidade triste do mercado, mas cabe nós mesmos contornarmos ela. Gente, eu queria até compartilhar com vocês um experimento que eu fiz hoje mesmo em relação a esse assunto. Recebendo um novo cliente aqui, do Analytics, hoje eu fui conhecer o cliente, entrei no site da empresa, abri ali o site, falava um pouco da empresa, tudo bem, tinha os contatos, mas tinha uma aba escrito higiene ocupacional, falei assim, opa, aqui deve ter alguma coisa. Eu cliquei nessa aba higiene ocupacional e o que que tinha lá? Foto dos equipamentos que eles tinham, equipamento para medição de ruído, as bombas que eles tinham para calibração, os calibradores e as bombas para coleta, os acessórios que eles tinham, e aí eu pensei, não, não é possível que na aba de higiene ocupacional é só isso que tem aqui nesse site. E você já deve ter passado por isso também, o pessoal resume a higiene ocupacional na medição, e aí esse é o experimento prático que comprova isso, quem estiver ouvindo a gente faz uma busca aí no Google, nos sites das consultorias de segurança do trabalho, que tratam de higiene ocupacional e infelizmente acabam focando só em medição. Não, total, Douglas, esse experimento que você falou é muito legal e eu quero trazer uma reflexão para cada um que está aqui. Imagine só, você é dono de uma consultoria de segurança do trabalho que trabalha com higiene ocupacional, aí você está com o seu site na internet, e aí vem uma pessoa que chega no seu site, alguém que vai te contratar que não entende do assunto, e aí você está lá assim, higiene ocupacional, para começar, a pessoa já que vai te contratar 99% das vezes não sabe o que é higiene ocupacional, para começar isso, esse nome não atrai, o público que compra não sabe o que é isso, aí clica lá na aba ou no link da higiene ocupacional, abre seu site, tem um monte de equipamento, olha, nós temos dosímetro de ruído, bombas de amostragem de última geração, importadas da Alemanha, calibradas, RBC, no laboratório mais top do Brasil, utilizamos a Analytics Brasil, laboratório certificado pela AIA, referência mundial, e pá, 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 e fazemos seu laudo de salubridade, o seu LTCAT, o seu PPRA, PGR, o que você quiser chamar, e fazemos as medições dos agentes químicos, seu site está assim? Para para você pensar, alguém leigo entrando no seu site assim, e aí ele vai mudar e vai para o site do seu concorrente, e aí ele clica na aba higiene ocupacional, e o que vai estar escrito lá também? Exatamente a mesma coisa. E assim, eu quero te botar para fazer uma reflexão, você vai restringir a higiene ocupacional àqueles equipamentos que você tem, ou seja, fazer medição, ou os documentos que você faz? Você está comunicando e falando a linguagem que o cliente quer ouvir? O cliente quer fazer medição? O cliente quer fazer laudo? O cliente quer fazer programa? Não, isso ele não quer. Toda a empresa de segurança do trabalho, consultoria de segurança do trabalho, consultoria de higiene ocupacional faz isso, mas isso é um meio dela entregar um resultado, que é o que o cliente quer. Então, esse é o erro mais comum. Quando você entende o pilar da higiene ocupacional, que é fazer gestão de riscos químicos, físicos e biológicos por meio de ações de antecipação, reconhecimento, avaliação e controle, isso deixa mais claro qual que é o objetivo por trás da higiene ocupacional. Você vai gerir riscos para quê? Para gerar um resultado. E na grande maioria das vezes, o resultado que é gerado é economia, diminuição de desperdício, aumento de lucro. E quais empresas estão comunicando isso na aba de higiene ocupacional? Então, a reflexão que eu quero fazer para você, você é um profissional medidor ou um gestor de riscos? Porque se for um medidor, você vai abrir 200 sites de consultoria, todo mundo faz essas medições, tem as fotinhas dos equipamentos deles e está falando que os equipamentos deles são os mais tops do mercado. E quem vai avaliar vai achar, porque não sabe qual que é o equipamento. Ou você tem uma comunicação direta na dor daquele cliente falando, olha, eu vou gerir os seus riscos para diminuir a sua despesa, diminuir o seu passivo, diminuir o seu desperdício para te dar mais lucro. Essa é a mudança, é isso que o higienista ocupacional tem que fazer. Ele é um gestor de riscos e um gestor de riscos traz mais resultados, principalmente financeiros, para a empresa. E aí, não é para esquecer do trabalhador, não. Por quê? Ao gerir riscos para diminuir despesas e desperdícios da empresa, você, consequentemente, você faz isso por meio da proteção do trabalhador. No dia que o higienista ocupacional mudar a visão dele e começar a pensar assim, ele não vai achar que o mercado é prostituído, que o mercado só faz XYZ e que o mercado é muito barato e cobra qualquer preço. Não, por quê? O problema que está acontecendo é que todo mundo está querendo precificar medição e medição é commodity, é só ir lá fazer uma medição, quem está comprando não entende. No dia que ele começar a precificar os resultados que ele gera, vai mudar o cenário da sua empresa. E aqui vai uma dica para você que você é dono de consultoria. Você é um medidor ou gestor de risco? Como que está a sua atuação? Como que você precifica seus serviços? Com base nas medições que você faz ou com base no resultado? Quase engasguei. Você precifica seu trabalho com base nas medições que você faz ou no resultado que você gera? Pare e pense, essa é uma reflexão para cada um que está ouvindo ou vendo esse vídeo e esse podcast aqui. Leandro, está legal você falar de avaliação porque tem um outro pilar que é bem interessante que cai em cima disso. Muitas vezes as pessoas vão fazendo as avaliações, coletou, 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 mas e aí? O que fazer depois? Porque tem os limites, os limites têm que ser seguidos, tem tipos de limites diferentes, existem frações de coletas diferentes. Então, até mesmo a própria coleta não é tão simples assim. Então, é um pilar que é bem... Mesmo para quem está só coletando, acho que ele é bem essencial que senão você está coletando até errado. Ah, o que a gente mais vê, né, Rodrigo? Eu sei que está principalmente na área de sucesso de clientes aqui dentro da Analytics, de vez em quando chega uma bucha de canhão para você resolver aqui para o cara coletou o negócio tudo, vai cair, não entendeu o limite e aí sobrou a bucha e às vezes quer que o laboratório resolva a bucha dele e vem falar que o problema é do laboratório, né? E às vezes não tem laboratório, pode ser a Analytics o melhor laboratório do mundo que, cara, se a coleta em campo foi feita errada não tem laboratório que vai te salvar, não. Não existe essa opção, não. Então, é importante salientar isso, né, Rodrigo? Não sei se você pode trazer alguns exemplos de bucha aí que você vivenciou. Ah, tem umas que sempre acontecem que são comuns, né? Que, não sei se todo mundo sabe, mas quando você vai fazer a coleta de algum agente, os agentes têm amostradores específicos para a sua coleta, né? Então, ácidos tem que usar tubos específicos, benzenos tem que usar um tubo específico, metais e sílica tem que usar um cassete e aí tem um filtro específico para eles também. Então, as situações de erro mais comum são essas, né? De trocar o amostrador na hora da coleta. Se você fazer uma coleta com amostradores para sílica, né? Que você precisa para pesar um material. eu utilizo amostradores que não têm filtro para pesado. Isso impossibilita essa avaliação ou fazer a coleta de benzeno em um tubo que não é preparado para essa coleta. Então, essas são situações muito comuns, né? De erros que já impedem que a gente faça qualquer avaliação. Isso, assim, é da nossa parte, né? Chega para a gente assim e a gente não tem o que fazer. E a gente sabe que já está errado, mas tem situações que vão chegar para a gente que a gente nem sabe o que aconteceu, né? Que impossibilita e aí depende muito do profissional fazer o trabalho correto e ser ético também com o serviço dele. Sem sombrio de dúvidas, isso é crucial. E esses erros que você citou, Rodrigo, são assim, os erros mais simples, né? Porque o laboratório, inclusive, fornece todo o conhecimento para o cara entender, olha, você vai utilizar esse tubo para coletar estes agentes ou esse cassete para coletar aqueles agentes. Então, é uma falta de atenção ou até mesmo apreço ali pelo serviço que está prestando. É bem complicado. Então, com certeza. E você trouxe uma coisa dos pilares que, cara, que para mim é ver o absurdo que eu acho que é um dos pilares para dominar os agentes químicos e é onde a gente bate muito no método da Galface agentes químicos, no nosso treinamento para dominar os agentes químicos e se destacar na higiene ocupacional que é o pilar limites, né? Se a galera não entender sobre limites de exposição ocupacional, esquece, esquece trabalhar com agentes químicos porque você não vai dominar, você vai bater cabeça, você vai apanhar. Por quê? Os limites de exposição ocupacional é o coração por trás da higiene ocupacional porque todas as nossas ações como higienistas ocupacionais devem visar a gestão dos riscos. Para a gente gerir riscos a gente tem que ter um critério de aceitabilidade ou tolerabilidade de exposições que são os limites de exposição ocupacional. Quando a gente está falando de agentes químicos existem sete tipos de limites de exposição ocupacional na legislação brasileira. Limite do tipo média ponderada no tempo, estel, teto, superfície de misturas pico e asfixiantes. São sete tipos de limites. E por que existem sete? Porque cada um desses sete visa um tipo de prevenção. Um tipo de prevenção a um efeito causado no corpo. E cada um, não sei se as pessoas sabem, cada limite ele tem sempre uma doença ocupacional associada e um tempo de exposição ocupacional associada. e o pessoal não entende essa diferença. E aí começa a bater cabeça, faz coleta errada, faz enquadramento errado. Ixi, o que eu já vi de laudo de insalubridade? Todo errado porque fez coletas erradas porque não entendeu o tipo do limite. Quando a gente está falando por exemplo da NR15 a gente tem três tipos de limites lá. Quando a gente fala da NR15 existem três tipos de limites. A gente tem um limite médio ponderado no tempo o limite teto e o limite para asfixiantes. Então cabe cada um pensar aqui. Você entende bem esses três tipos de limites para insalubridade? Que é o mais básico. Você está coletando corretamente por exemplo uma substância do limite teto? Vou dar um exemplo simples. Quando você tem lá um agente por exemplo que está lá na na NR15 ácido clorídrico ele tem um limite no tipo teto. Você está coletando uma jornada de trabalho você está coletando algumas horas algumas dezenas de minutos por exemplo? Se você está fazendo isso você está fazendo tudo errado. Esse limite não é para isso. Esse limite não visa esse tipo de proteção. O limite teto é um limite para a gente considerar as avaliações do tipo instantâneo no menor tempo possível. Então cabe ao profissional entender o pilar limites de disposição ocupacional se ele quer dominar os agentes químicos e se destacar. se ele não entender esses sete tipos de limites presentes na legislação brasileira esquece vai continuar patinando vai continuar sendo o mal necessário e no máximo que ele vai ser vai ser um office boy da HO entregador de papel e com detalhe ele não só entrega o papel ele é responsável pelo papel e o papel dele vai estar errado muitas das vezes. Então eu quero botar na reflexão para você que está aqui vendo e ouvindo esse podcast. E aí como que está hoje a sua entrega? Você domina os sete tipos de limites de disposição ocupacional? Se você não domina está na hora de você se mexer porque tem uma grande chance de você estar fazendo um monte de coisa errada que pode impactar sua vida e sua carreira como profissional da área de higiene ocupacional e segurança do trabalho. Então reflita está na hora de você se mexer porque o mercado já não não tolera mais profissionais que não têm capacidade mínima de entender o pilar principal da higiene ocupacional que é limite. Sem entender limite você não faz gestão sem fazer gestão você não entrega resultado se você não entrega resultado você é só um mal necessário e um mal necessário não se destaca não vira referência e ele é trocado na primeira oportunidade que aparece. Se você quer mudar essa situação você tem que se mexer. Leandro você trouxe aí você trouxe pra gente a NR15 mas é bom lembrar também que hoje o profissional o higienista ocupacional mesmo ele tem oportunidade de ir muito além disso com referências atualizadas a gente vive falando da CGH aqui na verdade a gente não gosta de falar de NR15 a gente prefere falar de CGH é total né Douglas porque assim a minha reflexão sobre a NR15 a minha reflexão sobre a NR15 na visão do higienista ocupacional ela só serve pra mostrar se aquele profissional da área de higiene ocupacional ele é capaz de gerar resultado ou ele é incapaz de gerar resultado porque um laudo de insalubridade é o retrato da incapacidade ou da incompetência do profissional da área de higiene ocupacional parece duro eu falar isso mas é uma realidade porque é o seguinte insalubridade é uma foto da situação em que o trabalhador está ali no ambiente de trabalho é uma foto então você tem o que? higiene ocupacional que faz gestão gestão de riscos químicos, físicos e biológicos por meio de ações de antecipação reconhecimento avaliação e controle visando a prevenção de doenças ocupacionais desses trabalhadores isso é fazer higiene ocupacional quando você vai fazer um laudo você vai tirar uma foto daquela situação que está ali e vai laudar aquela situação se aquela situação está sob controle ou fora de controle o que é uma situação fora de controle? pagamento adicional de insalubridade o que é uma situação sob controle? não pagamento adicional de insalubridade então o laudo é o atestado da capacidade ou incapacidade técnica de um profissional da área de segurança de trabalho se você é um profissional da área de higiene ocupacional vou te falar um negócio que vai ser duro vai ser um soco na boca do estômago se a maioria dos laudos que você está fazendo e você é um consultor de uma empresa ou você é chamado para fazer laudos e você está dando laudos de insalubridade atestando mandando a empresa pagar um adicional de insalubridade você é um profissional de higiene ocupacional incompetente se você é um gestor de SESMIT e na sua empresa a maioria dos trabalhadores estão ganhando adicional de insalubridade você é um gestor de SESMIT incompetente é incompetente você pode estar achando ruim com vontade de me xingar me bater nesse momento aqui mas essa é a realidade essa é a mais pura realidade porque um laudo de insalubridade só atesta que aquelas exposições ocupacionais estão fora de controle que aquele trabalhador irá adoecer se continuar exposto naquelas situações e que a empresa está pagando uma multa por adoecer aquele trabalhador o seu papel era fazer o contrário fazer a empresa parar de pagar multa quem gosta de pagar multa? ninguém gosta de pagar multa então é fazer a empresa parar de pagar multa e controlar os riscos isso é um gestor de riscos competentes então eu queria fazer essa reflexão um higienista ocupacional competente a grande maioria dos seus laudos de insalubridade dão atestado para o não pagamento de adicional de insalubridade agora um higienista ocupacional incompetente a maioria dos seus laudos atesta o pagamento de adicional de insalubridade fica a reflexão agora você se coloca em qual situação que você quer agora você coloca se coloca em qual situação você está e aí eu te falo se você é um gestor de riscos incompetentes muito provavelmente sua vida está patinando você está reclamando da situação atual e falando que o mercado está ruim cabe agora você mudar e dar a volta por cima e a boa notícia é que é possível desde que você aprenda a fazer isso e a gente tem atestados e tem várias situações que a gente consegue mostrar de pessoas que conseguiram fazer isso e se destacaram e viraram referência porque viraram gestores de riscos competentes ou seja higienistas ocupacionais valorizados não sei se vocês concordam comigo olha quem está escutando espero que concorde porque a gente aqui já mais que assinar de baixo essas palavras aí que a gente já segue há muito tempo nessas mesmas situações e uma coisa que eu queria colocar eu já até falei um pouco antes mas é você cai em cima só para reforçar aqui a ética do trabalho mesmo porque você está entregando um papel mas esse papel pode ser a vida de alguém as pessoas esquecem que o engenheiro ocupacional o engenheiro o técnico do trabalho ele está cuidando de trabalhadores então não é só você ir lá achar que beleza entreguei o papel e acabou o trabalho você tem que ficar preocupado você tem que ter essa atenção é um trabalho muito importante que é realizado que às vezes as pessoas esquecem o quanto que ele é importante porque fica aquele negócio é a pessoa chata que fica cobrando eu usar a EPI mas é a pessoa chata que está te dando uma qualidade de vida evitando que você fique doente então essas são situações que é um reforço deve colocar sobre essa atividade o seu serviço Rodrigo tem uma reflexão que teve um colega meu lá de segurança de trabalho e engenharia ocupacional me falou uma vez que eu parei para refletir que foi muito interessante falou assim gente se todo mundo quisesse usar EPI se todo mundo quisesse fazer segurança do trabalho se todo mundo tivesse preocupado com isso não precisava dar a gente não se a gente existe é porque sabe o povo não quer fazer a nossa profissão existe porque a gente precisa fazer diferente se não não precisava não agora imagina você partir de amanhã todo mundo tem plena consciência vamos criar um ambiente de trabalho seguro todos os trabalhadores terão consciência e irão trabalhar de uma maneira que vai realmente minimizar os riscos aos quais eles estão expostos e tal e tal para que a gente vai resistir pode ir embora ele fala assim tchau não sei não todo mundo já sabe o que tem que fazer agora se a gente tem que estar ali e tem que reforçar é porque cara precisa da gente e isso mostra o nosso valor e cabe a você buscar práticas que vão demonstrar o valor que você vai gerar para essa empresa então assim não reclama que o povo não quer fazer cara ninguém quer fazer isso mesmo isso é uma realidade de fato é igual nutricionista nutricionista reclamando o mercado assim nossa é ruim demais ninguém quer emagrecer todo mundo quer fórmula mas vem aqui e não faz a dieta cara ninguém quer não mas cabe você ir lá e mudar quando a pessoa quer mudar te contrata tá ali você vai fazer um trabalho algumas nutricionistas tem mais sucesso que as outras porque elas conseguem persuadir os seus clientes por exemplo a executar um plano de ação que ela traçou porque ela mostra os benefícios em cima do que a pessoa quer cabe a gente aprender a fazer isso para engenharia ocupacional esse é o resultado a chave do sucesso e exatamente a gente tem que pensar em saúde do trabalhador e também na saúde das empresas quantas empresas hoje em dia quebram por conta de processos trabalhistas em cargos em decorrência talvez de um adoecimento de um trabalhador então é uma é uma questão multifacetada mesmo que às vezes é muito romantizado em cima apenas da saúde do trabalhador mas o empresário tem que ter um retorno de risco total Douglas assim não tem como a gente desassociar fazer higiene ocupacional segurança de trabalho da visão do empresário gente assim se olhar só para o lado do empregador ou do empregado esquece vai patinar vai bater cabeça e não vai ter resultado esquece tem que olhar para o lado do empresário sim tem que entender o empresário isso é a chave do sucesso e falando de outro pilar agora vou fazer uma analogia aqui pode ser um pouco ruim mas é para crescer que é o inventário de agentes químicos e em todo lugar é importante o inventário a analogia é essa porque vai ser uma analogia bem mais baixa do que o risco que é mas imagina um supermercado o supermercado tem que fazer o inventário dos produtos deles por causa de validade porque eles não podem ficar com o produto vencido que isso pode gerar um consumidor doente depois um produto estragado agora isso é mercado então assim em qualquer lugar você tem esperado isso agora coloca essa situação numa escala maior com produtos que tem risco só de existir e você não sabe que e você como responsável pelo higiene ocupacional da empresa você nem sabe o que tem lá isso é uma coisa de suma importância fazer esse esse pilar do inventário total o inventário é a chave de sucesso do processo para dominar os agentes químicos da higiene ocupacional se você está trabalhando com higiene ocupacional e não sabe o que é o inventário de risco com análise preliminar de riscos esquece porque não vai ter resultado porque o inventário vai te demonstrar tudo que você tem ali em termos de quantitativos dos agentes que podem estar ali como eles podem gerar as posições ocupacionais para você fazer uma análise preliminar de riscos em relação à toxicidade desses agentes e das exposições para ver o dano que ele pode causar isso é fundamental porque em higiene ocupacional o que tem que entrar na cabeça dos higienistas é que riscos é uma exposição versus uma toxicidade eu tenho que ter eu tenho que ter toxicidade para ter risco para dimensionar um risco então eu posso ter compostos muito tóxicos mas se eu não tiver exposição meu risco é negligenciável desprezível ou eu posso ter compostos pouco tóxicos com exposições elevadíssimas em que eu tenho um risco muito alto e aí cabe a gente fazer isso e o inventário é a ferramenta principal que vai nos mostrar isso então fazer o inventário é a chave do sucesso para fazer um reconhecimento de risco ou seja a chave do sucesso para você ter clareza do que avaliar como avaliar porque avaliar e você ter segurança na sua tomada de decisão não é à toa que isso veio na NR1 em 2020 mas isso é uma coisa que estava aí no mundo higiene ocupacional pelo menos desde que eu me entendo por gente comecei a atuar a dominar os agentes químicos então inventário de riscos químicos ou você sabe fazer isso ou você é um profissional que vai patinar e não tem nem ideia do que está avaliando porque está avaliando e está inseguro então busque aprender a fazer inventários e armados para eliminar de riscos essa é a chave se não já era e não é uma coisa de outro mundo é um documento relativamente simples com informações básicas sem floreio sem nada mas é só o essencial mesmo ali para você poder executar o trabalho acho que é a mesma impressão que eu tenho em relação a por exemplo as etapas de higiene ocupacional a gente tem aí algumas etapas e incrível quando todo mundo só está preocupado com a etapa mais difícil e mais cara mais difícil mais cara e que consequentemente pelo que a gente conhece a etapa vai gerar menos resultado então o pessoal precisa organizar um pouco mais essa mentalidade a respeito do controle de exercícios e começar sabe eu recebi um cliente há pouco tempo ele estava com um volume muito grande de trabalhos eram muitos setores muitas unidades e ele tinha sido colocado nesse cargo aí com essa responsabilidade ele não sabia por onde começar eu falei assim olha e aí ele estubeou no primeiro momento ele falou assim ah não eu tenho muita coisa para fazer eu vou fazer isso aqui de qualquer jeito vou fazer só varredura você não acha que só varredura vão resolver tudo não eu falei com ele então não vai resolver eu entendo que você tem muita coisa que talvez sozinho você não vai dar conta de tudo mas começa começa por algum lugar e começa por onde é mais fácil também tenta antecipar um próximo risco que vai aparecer depois você reconhece os riscos vê o que é relevante o que não é relevante porque se você ir pelo caminho mais fácil você não vai ter resultado então parte aí dos ensinamentos que a gente tenta trazer para todo mundo que entra em contato com a gente em busca aí do nosso objetivo maior né nosso objetivo maior que é literalmente transparecer aí o conhecimento aí nessa área e nem é só a mentalidade né a cultura isso daí eu acho que pode ter que fazer um movimento depois aí para mudar porque todo mundo acha que tem tem que fazer avaliação de qualquer modo eu só não não utilizo um produto com a gente mas só vai provar que não tem risco dele se fizer avaliação e sim isso é uma coisa que está encrustado e não é para ser assim e aí igual o Leandro colocaram aqui são dos pilares do inventário você consegue fazer essa eliminação desse risco né você não precisa fazer avaliação e ao mesmo tempo também que a gente já colocou isso aqui em outros episódios que você pode olhar mais atrás que é uma discussão longa e que um laboratório nunca vai te dar um resultado também de zero então assim beleza você fez uma avaliação lá e se você está fazendo uma avaliação para provar que não tem você não vai conseguir não se tu te informar isso você consegue afirmar que não tem se você não utiliza o produto aí tranquilo sem sombra de dúvidas é isso aí e o recado que eu acho para a gente ir aí finalizando esse podcast é para dominar os agentes químicos você vai ter que estubar vai ter que se capacitar por quê? a maioria de vocês não vou falar todo mundo porque não é todo mundo mas a maioria das pessoas que hoje atuam nesse mercado não aprenderam ferramentas básicas teorias conceitos teóricos básicos para minimamente atuar com os agentes químicos vocês foram largados do mercado a Deus dará e aí tiveram que se virar e muitos se viraram está tudo certo mas se viraram sem conhecimentos e estão fazendo coisas erradas e estão tendo dificuldade o caminho é capacite-se torne-se diferencial por quê? quando você se diferencia as oportunidades começam a chegar e as pessoas começam a aprender a dar os próximos passos e você consegue entregar valor e mostrar quais são os resultados que você gera essa é a chave do sucesso exatamente e esse processo de mudança ele está acontecendo é ótimo ver como realmente está acontecendo muitas vezes a gente só traz os exemplos negativos aqui mas assim o tanto de inventário que eu recebo por e-mail de gente querendo tirar dúvida e eu vejo que a pessoa está se dedicando ali no caminho certo é uma sensação de dever cumprido de missão cumprida e de que no futuro a gente vai superar esses paradigmas que atrapalham hoje em dia a nossa atualidade e mostra também que esse trabalho de formiguinha que a gente faz conversando nas nossas reflexões está gerando resultado e isso é muito gratificante com certeza com certeza sem sombra de dúvidas eu acho que é isso a gente pode ficando por aqui foi uma discussão bacana foi até um pouco nostálgica porque a gente trouxe tanto conceito é mas foi muito bom para as pessoas começando a refletir eu acho que um podcast principalmente a gente traz mais reflexões porque às vezes a pessoa está ouvindo a gente fazendo outra coisa está na academia está dirigindo fazendo alguma coisa assim não dá para entrar abordar tão tecnicamente mas trazer conceitos importantes para a pessoa refletir da sua forma de atuação será que ela está no caminho certo ou será que ela está seguindo a manada nem sempre a manada está fazendo as coisas que não deveriam ser feitas então cabe a cada um refletir como está a sua atuação mesmo nesse mercado e se todo você está ouvindo a gente que não seja dirigindo então para aí deixa um comentário para a gente comenta aí o que você achou se a gente abriu a sua cabeça comenta aí para a gente isso é muito importante dê um like nesse vídeo também dá um curtir nesse podcast se você está vendo no YouTube se inscreva no nosso canal para receber todos os conteúdos que a gente gera aqui para ajudar vocês a dominar os agentes químicos e se destacar na higiene ocupacional e Douglas se o pessoal a gente falou bastante da Analytics dá uma instrução para esse se quiser conversar com você que é o responsável por novos clientes aqui da Analytics Brasil do nosso laboratório de análises químicas para higiene ocupacional como que a gente ajuda eles sendo o porto seguro na tomada de decisão sobre as avaliações dos agentes químicos exatamente bom essa é a nossa missão então a gente tem um atendimento aqui bem próximo de todos os clientes que fazem esse contato conosco nós somos um laboratório um pouco diferente dos outros então a gente sempre prioriza a questão de conhecimento você vai fazer esse contato conosco você vai ser acolhido a gente vai encher seu saco tentando entender realmente o que você precisa para entregar o que você precisa não exatamente o que você quer naquele primeiro momento a ideia é ajudar e garantir que todo mundo consiga um resultado bacana no final das contas eu vou deixar o nosso número aqui para contato eu vou até falar também se você quiser anotar é o 997254404 o nosso TDD que é o 31 nesse número você conversa diretamente comigo e eu vou fazer essa abordagem inicial com você beleza e aí bom aguardo o contato de todo mundo se você estiver ouvindo a gente também nas plataformas como o Spotify o Deezer o Apple Podcast não esquece de deixar as estrelinhas lá para a gente no podcast acho que a gente nunca pediu isso mas avalie a gente lá com 5 estrelas isso ajuda muito a gente aí na divulgação do nosso conteúdo show de bola então é isso aí Rodrigo quer finalizar vou deixar para você falar a frase obrigado vocês estavam falando tanto aqui eu estava até me sentindo por fora já estava quase até saindo mas é isso aí gente obrigado aí pelo episódio e continue respirando bem por aí